Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui novamente para continuarmos a nossa leitura do livro dos dinossauros, né? Passamos alguns dias de folga, acredito que vocês descansaram, assim como eu, né? E vamos dar continuidade à nossa leitura. Peguem aí o livro, na página 51, Onde Encontraram Dinossauro. Será que a gente vai andar por aí encontrando o dinossauro? Nas ruas, nas cidades, nas avenidas, nos bosques, nas praças, nos parques? Não sei, mas vamos lá para a leitura. Acompanhem com a professora. Aqui nós temos uma sequência de uma tabela geológica simplificada, mostrando o nome das maiores camadas de rocha, né? Do período cenozoico, o período mesozoico, que pegam três fases do Cretáceo, Jurássico e Triássico, e daí o período paleozoico e o pré-cambriano. Então, vamos ler? Agora, você já sabe um pouco sobre os fósseis de dinossauros e tem uma ideia de como eram. Mas, se quisesse ver um cara a cara, para onde você iria? Alguns cientistas vão além dos ossos, estudam as rochas em que foram encontrados, porque querem saber como os dinossauros morreram e foram soterrados. Essa é uma pesquisa muito importante e tem contribuído com muitas informações úteis. Aqui está a má notícia. Os fósseis de dinossauros se encontram em camadas rochosas que dificilmente estarão no seu quintal. É. Elas são encontradas nas rochas mesozoicas, vida intermediária. Essas rochas estão divididas em três unidades, como a profe já falou. Na tabela dessa página, são Cretáceo, Jurássico e Triássico. Ela mostra que a terceira camada rochosa do grupo é chamada de rocha triássica. Essas rochas são bem conhecidas por ter uma coloração avermelhada. Os ossos de dinossauros são encontrados mundialmente nas camadas superiores das rochas triássicas. Os cientistas se referem aos materiais encontrados nessas rochas como os primeiros registros rochosos dos dinossauros. Muitos cristãos diriam que os dinossauros da era triássica provavelmente foram os primeiros que morreram durante o dilúvio do Gênesis. Os últimos fósseis de dinossauros são encontrados nas rochas Cretáceas. Essas rochas contêm muitas camadas de calcário, como os rochedos brancos de Dover, na Inglaterra. Os cientistas se referem às camadas superiores de rocha Cretácea como as rochas que contêm os últimos registros dos dinossauros. Muitos cristãos, claro, acreditam que essas rochas abrigam os fósseis dos últimos dinossauros que morreram no dilúvio. A maioria dos ossos de dinossauros se encontra em camadas de areia e lama que foram petrificados. As tempestades e as inundações se encarregaram de espalhar esse material por uma área muito extensa. Os dinossauros são encontrados em camadas de inundações no Canadá. São encontrados em rochas sub-sedimentares nos Estados Unidos. As pessoas escavam à procura dos dinossauros nas rochas sedimentares na América do Sul e nas bacias e rochas sedimentares no sudeste da Ásia. Alguns cientistas encontraram dinossauros em arenitos e rochas sedimentares na China. Outros foram encontrados em arenitos e rochas sedimentares na Europa. Os pesquisadores encontraram quase todos os ossos de dinossauros em rochas sedimentares e arenito depositados pela água. Porém, a maioria dos cientistas acredita que essas rochas foram formadas por pequenas inundações de rios, oceanos e lagos. Não acredita no tipo de inundação de que a Bíblia fala. Uma inundação que atingiu o mundo todo de uma só vez. Como você poderá ver nas páginas seguintes, os dinossauros são encontrados por todo o mundo. Mais de mil rastros de dinossauros foram registrados, ou melhor, foram encontrados por todo o mundo. Mais de mil rastros de dinossauros foram registrados no mundo inteiro. Os ovos de dinossauros também foram encontrados em várias regiões. Geralmente, não encontramos os rastros e os ovos juntamente com os ossos dos animais que os deixaram ali. Assim, não podemos ter certeza de que todos esses rastros e ovos são de dinossauros. Como você poderá notar, o mapa de rastros e o mapa de ovos são semelhantes aos mapas de ossos dos dinossauros. Aqui nós vemos os rochedos brancos de Dover na Inglaterra, que são formados de calcário compostos por restos de esqueletos de cocolito. Os cocolitos são animais unicelulares que vivem nos oceanos. Que lindo, né? Essas imagens. Aqui nós temos, então, a distribuição mundial dos dinossauros, terópodes. O que está em marrom é os terópodes triássicos. O que está em azul é os terópodes jurássicos. E os que estão em verde é os cretáceos, em toda a região do mundo. Também vemos aqui a distribuição agora dos saurópodes, tá bom? Lembrando que o marrom é os prosaurópodes triássicos, os azuis, saurópodes jurássicos e os verdes, os saurópodes cretáceos. Esses dois mapas aqui do globo, do mapa monte, tá? Páginas 54 e 55. A páginas 56 e 57, nós vemos os dinossauros ornitesquianos. Os ornitesquianos triássicos são os marrons. Os jurássicos, os azuis. E os cretáceos são os verdes. Os rastros de dinossauros são encontrados, apenas aparece aqui em marrom, em toda essa região do mundo. No Brasil também. Legal, né? Página 58. Aonde foram encontrados ovos de dinossauros? Também temos na região do Brasil ovos de dinossauros que foram encontrados, certo? Página 59, nós vemos aqui os cristãos que estudam as rochas. Vamos ver com muita atenção. Entre os cientistas que são cristãos, alguns não ficam surpresos ao descobrir que os ossos de dinossauros foram encontrados em rochas formadas por inundações. Preste atenção. Acreditam que o arenito e as rochas sedimentares vieram do quê? Do dilúvio registrado no livro de Gênesis. Esses cientistas acreditam que seixos, areia, lama e água movimentaram-se bastante durante o dilúvio. Um movimento como esse pode ter criado muitas camadas de rochas, abrigando plantas e animais mortos. A chuva não foi a única ocorrência durante o ano do dilúvio. Muitas outras coisas parecem ter acontecido naquela época também. A Bíblia nos revela um pouco do que aconteceu com a Terra durante aquele período. O estudo das rochas e dos fósseis indicam que outras coisas aconteceram ao mesmo tempo. Ninguém sabe dizer ao certo como os ossos de dinossauros chegaram ao local em que são encontrados hoje. Todos olham para as mesmas rochas e para os mesmos ossos, mas algumas pessoas levam outros fatos em consideração também. Os cristãos leem a Bíblia, prova aqui na Bíblia, no livro de Gênesis, Gênesis, aonde que a gente encontra o dilúvio em Gênesis. A gente encontra aqui que Deus anunciou o dilúvio em Gênesis 6. Então, aqui, os cristãos que leem a Bíblia, vamos ver o que diz aqui. Refletem a respeito dos fatos registrados na Bíblia, certo? Depois de estudarem vários fatos, escolhem no que vão acreditar. Você sabe no que acredita e qual o motivo de pensar assim? Nem todos os cientistas que creem na Bíblia concordam a respeito do que aconteceu ou como aconteceu. Cada um segue uma linha, mas não deixa de crer no que a Bíblia diz e se baseia nos fatos também. Mesmo assim, olha só o que eu falei, ó. Mesmo assim, sabem que ideias científicas mudam constantemente, porém sabem que a palavra de Deus nunca, nunca muda. Entenderam? Nunca. Tá escrito aqui, ó. Nunca muda. Acreditam que muitas das evidências encontradas nas rochas apoiam aquilo que a Bíblia ensina a respeito da história da Terra. Quando se vêem forçados a escolher entre os ensinos da Bíblia e as teorias da ciência, preferem acreditar na Bíblia. Tá? Quando eles têm que decidir entre a ciência e a Bíblia, eles preferem acreditar na Bíblia. Não deixam que as teorias da ciência atrapalhem a confiança que eles têm dos ensinos da palavra de Deus. Deu pra entender? Opção de acreditar na palavra de Deus. Página 60. Os cientistas cristãos são pensadores muuuito cautelosos. Não acreditam em tudo que os outros dizem que a Bíblia revela acerca dos fatos científicos. Estudam tanto a Bíblia quanto a ciência por si mesmo. Porque muitas vezes, alguns que falam da Bíblia não a compreendem de verdade. Os cientistas cristãos acreditam que encontramos a verdade naquilo que a Bíblia e os fatos científicos entram em acordo. Quando a ciência e a Bíblia estão de acordo. É nisso que eles acreditam. Encerramos aqui esse capítulo e a prof deixa aqui o detalhe. Os cientistas cristãos acreditam naquilo que a ciência e a Bíblia estão em comum acordo. Eu também. E você? Beijo. Até a próxima, ou melhor, até o próximo capítulo que é Para Onde Foram Os Dinossauros? Beijinhos. A gente se vê. Beijinhos. Beijinhos. A CIDADE NO BRASIL